Agora ficou muito mais fácil assinar seu contrato. Com a plataforma BenSign, a assinatura eletrônica exclusiva da Ben Promotora, tudo é feito pelo seu celular e não é necessário baixar nenhum aplicativo. Acompanhe o passo a passo de uma assinatura por token. Você receberá um código e um link por SMS ou WhatsApp no seu celular. Clique no link e acesse a plataforma de assinatura. Pronto, vamos começar? Tá? Permita o acesso à sua localização clicando em Permitir. Isso é muito importante para garantirmos que é você mesmo. Na próxima etapa, informe o código recebido junto com o link. Pronto! Se encontrar qualquer dificuldade, é possível informar apenas o código para o ponto de venda realizar esse processo. Ao final, você pode baixar todos os documentos assinados. BenSign, a mais nova plataforma de assinatura eletrônica do consignado. Com a BenSign, você tem muito mais agilidade e segurança. Nós somos a Ben Promotora!